Mais um problema no Ministério da Educação. E o ministro Ricardo Vélez já mandou um ricardo para os estudantes. Eu, como o titular do MEC, Ministério da Educação de Colômbia, quero dizer que a gráfica do Enem falhou porque não passou na prova de matemática. Continua a polêmica no vôlei feminino. O babado está tão forte que virou até música e já está fazendo sucesso. E o time dela vai vencer. Na volta de sua viagem a Israel, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista coletiva. E o Cacete Planeta estava lá. Presidente, Hélio de La Penha do Cacete Planeta. O que mais lhe impressionou nessa viagem a Israel? O muro das lamentações. Todo país desenvolvido tem um muro. Israel tem muro. Os Estados Unidos tem muro. A China tem muro. Tem que fazer um muro no Brasil. Vou construir um muro na fronteira do Brasil com o México. Tá ok? Presidente Marcelo Madureira do Cacete Planeta. Por que o senhor não mudou a Embaixada do Brasil para Jerusalém? Porque eu resolvi mudar a capital do Brasil para Jerusalém. Brasília não tem jeito, não. Presidente Bolsonaro, pensa melhor. Pensar melhor? Eu até tento, mas não consigo pensar melhor do que isso. Big Brother Brasília. Muito babado, dedo no p***. E gritaria na casa mais vigiada do Brasil. Justamente nessa semana, na hora de escolher quem é que ia para o paredão. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores. Mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Eu vou votar nesse Jeca Dirceu. Ele chamou o ministro Paulo Guedes de tchutchuca. Isso é coisa de filho de comunista. Tá ok? Quem vai para o paredão é o Bolsonaro. Ele disse que a culpa do nazismo é de esquerda. Se o presidente não sabe o que é direita e o que é esquerda, o Brasil vai capotar geral. Vem, Jeca Dirceu. Pode vir para o meu tigrão. Quero ver tu encarar o presidente capitão. Toquei! Caceta e Planeta Pictures. Apresenta os três bolsonaros. Eu sou o Flávio. Eu sou o Carluxo. E eu sou o Eduardo. E esses são os três filhos do presidente de uma nação sul-americana que se juntam todo dia para aprontar várias atrapalhadas e muita confusão. Quietos, gostaria de chamar ao Banco das Testemunhas o vereador Carluxo Bolsonaro. Levanta a mão direita. Jura que falará a verdade apenas a verdade, nada além da verdade? Jura que falará a verdade apenas a verdade, nada além da verdade? Como assim? Apenas a verdade? Jura que falará a verdade apenas a verdade, nada além da verdade? Por que não está respondendo? Olha o que ele está me pedindo. Eu não posso aproveitar isso. Aproveita então que hoje é primeiro de abril, seu imbecil. Tudo bem. Se for assim, eu sei fazer tudo. Mantenha compostura e faz logo o juramento. Jura que falará a verdade apenas a verdade, nada além da verdade? Claro, o que mais eu falaria? Vai se sentar, senta aí. Seu imbecil, papai não te ensinou como se senta? Tem que sentar firme. Foi só uma sentada turba léspera. Todo Bolsonaro tem que saber sentar. Comporte-se! Prossigam com o caso. Senhor vereador, você confirma que sua conta no Twitter é controlada pela sua pessoa? Mas é claro! Então você confirma a informação de que, abre aspas, Rodrigo Maia, Pablo Vittar e a Globo são todos comunistas que distribuem mamadeiras de piroca na porta do Congresso? É claro! Eu estava lá, eu vi tudo. Eles vão lá pra frente e ficam sambando pra chamar a atenção das crianças. E você confirma também que o Temer pediu asilo na Transilvânia e pretende fundar uma nação comunista da Venezuela junto do Obama? Nossa central de inteligência tem espiões dentro de todos os governos do mundo. Pode confiar que a gente sabe o que diz. Vereador, aqui diz também que o Flávio Eduardo Bolsonaro são dois bobocas desonestos que não fazem nada de correto nunca. O que o senhor estava querendo insinuar aqui? Ah, isso daí foi porque eles esconderam os meus brinquedos bem na hora que eu queria brincar com eles. Ok, vereador. Pode se sentar. Toma essa. Vamos agora à próxima testemunha. Gostaria de chamar aqui o seu assessor pessoal. Muito bem, aqui está ele. É esse o seu assessor pessoal? É sim, é sim. O assessor antigo estava falando mais do que devia. Esse daqui só repete o que eu mando. Comunista! Muito bem. Traga ele ao banco de testemunhas. Vem, Lourinho! Vem, Lourinho! Au! Comunista! Pegue o ouro! Pegue! Pegue! Eles sabem mais! Não deixem escapar! Não deixem escapar! Não deixem escapar! Saudades do que nós! Acerte ele! Eu não. Você tem medo de arma por acaso? Hum, mas é claro que não. Pega logo. Papai vai se orgulhar dessa. Ordem! Você acaba de matar a nossa principal testemunha. Alguma providência terá que ser tomada. Não se preocupe, Meritíssimo. Eu sei exatamente o que fazer para punir esse imbecil. Papai ensina a gente desde moleque. Primeiro, a gente apaga ele assim. Aí, prende ele dessa forma aqui. E vai apertando até espremer. Para tentar tirar toda a merda de dentro. Aperta bem. Vai apertando, apertando. Estou vazio na regulação. Está me tirando de comunista? É, pelo visto só vai ter um jeito de resolver essa confusão. Alô, papai? Ai, meus filhos. Vocês não aprendem nada mesmo. Liga para o Zilmar. Que ele resolve isso aí rapidinho. Está ok?